No capítulo de hoje, Tiago faz um alerta a respeito de alguns males que causam inimizades, conflitos e crises entre as pessoas. É impressionante como as orientações de Tiago, escritas há tanto tempo, são totalmente atuais. O primeiro dos males é a cobiça, esse desejo de querer ter mais, especialmente querer o que o outro tem e nós não temos. O autor também fala da inveja, essa característica que nos leva a olhar mal o outro, porque ele tem objetos ou realizações, coisas que nós gostaríamos de ter. Além disso, Tiago fala de prazeres ilimitados, que fazem com que percamos o gosto pelas coisas celestiais. Outro mal é o orgulho, que é o oposto de um comportamento humilde. Outro mal do qual Tiago fala é o comportamento duplo, que nos faz querer ou fazer isto ou aquilo, decisões ou escolhas antagônicas. Tiago nos alerta contra a murmuração, contra falar mal dos outros, o que pode nos levar a um julgamento equivocado e precipitado das pessoas. Outro mal do qual devemos fugir é o querer fazer negócios, negócios sem considerar os princípios éticos dos negócios, fazendo do lucro o único e mais importante objetivo da vida. Todas essas atitudes são erradas, mas como podemos combatê-las? Tiago diz que precisamos viver praticando o bem, e quem se relaciona com Deus sabe a maneira certa de se comportar. Amigos e amigas, maus comportamentos devem ser vencidos pela graça e o poder de Deus. É Ele que nos faz viver de modo disciplinado para a sua honra e para a sua glória. Bênçãos especiais de Deus hoje para você.